A estratégia de marketing começa, termina, vive e morre com o cliente. Quando você contrata pessoas mais inteligentes do que você, prova que é mais inteligente do que elas. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe vence campeonatos. O negócio nunca é bom se com ele conseguimos um inimigo. Um objetivo nada mais é do que um sonho com limite de tempo. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. O mercado dita inovações. Quem não segue vira peça de museu. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Se você quiser ir daqui para lá no mundo dos negócios, não encontrará nenhuma linha reta para levá-lo. Integridade é a essência de todo negócio. Existe o risco que você jamais pode correr. Existe o risco que você jamais pode deixar de correr. As duas coisas mais importantes não aparecem no balanço da empresa, sua reputação e o seu time. A qualidade do seu trabalho tem tudo a ver com a qualidade da sua vida. Nenhuma empresa pode ter sucesso tentando tudo para todos. Nunca se esqueça de um cliente e nunca deixe que um cliente esqueça você. Somos o que repetidamente fazemos. Portanto, a excelência não é um feito, é um hábito. Persistência é irmã gêmea da excelência. Uma é mãe da qualidade, a outra mãe do tempo. O propósito de uma companhia é criar e manter o cliente. Comemore os seus sucessos. Veja com humor os seus fracassos. Autorrespeito, autoconhecimento e autocontrole conduzem a vida ao poder supremo. É tentando o impossível que se chegue à realização do possível. Ganharão o jogo empresas que têm como missão exceder as expectativas dos clientes. Toda empresa precisa ter gente que erra, que não tem medo de errar e que aprende com erro. A confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. Aquele que pretende ser um líder tem que ser uma ponte. Sempre que se vê um empreendimento de sucesso é porque alguém antes tomou uma decisão destemida. Serviços aos clientes é uma estratégia de marketing. Muda tuas ideias e mudarás teu mundo. Sua tarefa como líder é criar uma atmosfera que transforme o antagonismo em energia criativa. A publicidade traz os clientes até a porta. Mas o mau serviço envia eles direto para fora. Único cliente bom é o cliente feliz. Lembre-se, clientes felizes adoram gastar dinheiro. Devemos prometer somente aquilo que podemos entregar e entregar mais do que prometemos. Nada de importante no mundo foi realizado sem paixão. Quem tem a obrigação de visualizar o futuro não é o cliente. Profissional nota 10 é aquele que tem dois pontos de esforço, três pontos de talento e cinco pontos de caráter. Uma das melhores maneiras de convencer os outros é ouvindo. Ouça todos. O importante é mudar sempre, mesmo que estejamos crescendo e ganha. A estratégia de marketing começa, termina, vive e morre com o cliente. Quando você contrata pessoas mais inteligentes do que você, prova que é mais inteligente do que elas. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe vence campeonatos. O negócio nunca é bom se com ele conseguimos um inimigo. Um objetivo nada mais é do que um sonho com limite de tempo. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. O mercado dita inovações. Quem não segue vira peça de museu. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Se você quiser ir daqui para lá no mundo dos negócios, não encontrará nenhuma linha reta para levá-lo. Integridade é a essência de todo negócio. Existe o risco que você jamais pode correr. Existe o risco que você jamais pode deixar de correr. As duas coisas mais importantes não aparecem no balanço da empresa. Sua reputação e o seu time. A qualidade do seu trabalho tem tudo a ver com a qualidade da sua vida. Nenhuma empresa pode ter sucesso tentando tudo para todos. Nunca se esqueça de um cliente. E nunca deixe que um cliente esqueça você. Somos o que repetidamente fazemos. Portanto, a excelência não é um feito, é um hábito. Persistência é irmã gêmea da excelência. Uma é mãe da qualidade, a outra é mãe do tempo. O propósito de uma companhia é criar e manter o cliente. Comemore os seus sucessos. Veja com humor os seus fracassos. Autorrespeito, autoconhecimento e autocontrole conduzem a vida ao poder supremo. É tentando o impossível que se chegue à realização do possível. Ganharão o jogo empresas que têm como missão exceder as expectativas dos clientes. Toda empresa precisa ter gente que erra, que não tem medo de errar e que aprende com o erro. A confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. Aquele que pretende ser um líder tem que ser uma ponte. Sempre que se vê um empreendimento de sucesso é porque alguém antes tomou uma decisão destemida. Serviços aos clientes é uma estratégia de marketing. Muda tuas ideias e mudarás teu mundo. Sua tarefa como líder é criar uma atmosfera que transforme o antagonismo em energia criativa. A publicidade traz os clientes até a porta. Mas o mau serviço envia eles direto para fora. Os problemas são oportunidades para se mostrar o que sabe. Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos do que os êxitos. Tente de novo. Fracasse de novo. Mas fracasse melhor. É costume de um tolo, quando erra, queixar-se dos outros. É costume de um sábio queixar-se de si mesmo. O verdadeiro heroísmo consiste em persistir por mais um momento, quando tudo parece perdido. Cada cliente é como se fosse primeiro e único. Mesmo que já tenhas feito uma longa caminhada, há sempre um novo caminho a fazer. Vender é construir uma ponte entre você e seu cliente e fazê-lo atravessar para o seu lado. Na prosperidade, nossos amigos nos conhecem. Na diversidade, nós é que conhecemos nossos amigos. A felicidade não está em fazer o que a gente quer, e sim querer o que a gente faz. Nada acontece a menos que sonhemos antes. É sempre divertido fazer o impossível. A coisa mais cara é transformar um cliente insatisfeito em satisfeito. Experiência é o nome que cada um dá a seus erros. Lembre sempre que a sua vontade de triunfar é mais importante do que qualquer outra coisa. Prefiro os erros do entusiasmo à indiferença da sabedoria. Na realidade, vendas e serviços são inseparáveis. A arte de ser ora audacioso, ora prudente, é a arte de vencer. Seja corajoso. Mesmo que você não seja, finge ser. Ninguém nota a diferença. Não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer.